Capítulo II Deus Ativo Quando Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando Ele disse, Eu sou, não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença de Deus interior, porque disse repetidamente, Eu de meu próprio ser não posso fazer nada. É o Pai Nosso, o Eu sou, que faz as obras. Também disse Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo assim o único poder, Deus em ação dentro dele. Também disse, Eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo, anunciando em cada sentença a importância vital com as palavras Eu Sou. Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, Deus, amor, sabedoria, verdade, é colocá-lo em ação na experiência exterior. É colocar essa declaração, Eu sou, em tudo e em qualquer coisa que se deseje. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior, por meio da palavra, Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vê de quão importante é isto? Quando chegardes a compreender essas afirmações magnas, vos dareis conta, então, da grandeza de seu alcance. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente, o Eu sou como magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Prestai bem atenção na afirmação, Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vós permitirá atravessar o véu da carne, e levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição na qual entrastes. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no Eu sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Cada respiração é Deus em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é Deus ativo em vós. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como querei que atuem em vós. Ninguém pode perguntar, Como é que faço para qualificar esta energia? Todo mundo conhece o destrutivo e o construtivo no pensamento, sentimento em ação. O estudante, ao receber esta instrução, deve constantemente analisar o motivo que o impele a detectar se há algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância ou de teimosia na mente e corpo exterior. Se houver algum desejo de discutir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade, o indivíduo fecha inconscientemente a porta e, naquele momento, anulou sua habilidade em receber o bem oferecido. Também quero lembrar, discípulos, que, não obstante as opiniões pessoais a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei, através de muitos séculos, estas instruções que agora estou dando. Se quiserdes receber o maior benefício possível e obter a compreensão que dá absoluta liberação, tereis que ouvir com uma mente inteiramente aberta, com a consciência de que Eu Sou é a ativa presença de Deus em vós. É vossa a escolha de receber, aceitar e aplicar, sem limitações, a instrução que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isto permitirá a todo o estudante compreenderem estas simples ainda que magnas asseverações da verdade que abençoarão e libertarão grandemente. Há muitos séculos que se repetem para a humanidade. Não se pode servir a dois senhores, porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença é Deus em vós. Quando vos voltais para a manifestação exterior e acreditais no poder das aparências, estáis servindo a um falso senhor e usurpador. Essa manifestação só encontra uma aparência, porque contém a energia de Deus, a qual está sendo mal usada. A vossa habilidade para levantar-des a mão, a vida que flui através do sistema nervoso do vosso corpo, é Deus em ação. Amados estudantes, tratai de utilizar esta forma simples de recordar Deus em ação dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento. Esta é a inteligência divina, o poder que me faz caminhar e que me diz para onde vou. Vereis que já não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos permite pensar. Já que sabeis que este é um fato indiscutível, pois não há discussão possível, por que não adorar e dar plena confiança, fé e aceitação a esta magna presença de Deus em cada um, em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada e colorida pelo conceito humano das coisas, cada forma exterior não é nada mais que uma parte da vida por meio da qual cada indivíduo pode alcançar, saber a origem de seu ser. Isto, vós aprendeis através de vossa própria experiência. Portanto, voltai à plenitude de perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhais adquirido. A expressão de vida não é senão um constante e variável quadro que a mente exterior criou, presumindo ser ela o verdadeiro ator. De tal maneira está a atenção constantemente presa à aparência externa, que só contém imperfeições, que faz essa fixação com que os filhos de Deus esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela. Deus é o doador, o recebedor e o dom. É o único dono de toda a inteligência, substância, energia e opulência que existem no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar, unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, a expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa. Seria impossível desejar algo mais. O mal da humanidade, o que tem causado tanto egoísmo e condenação sem precedentes entre uma pessoa e outra, é a insistência na posse pessoal das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há nada mais que um amor atuando, uma inteligência, poder e substância em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante é eliminar o desejo de reclamar e apropriar-se do poder para si. Se, em cada ato da personalidade, se desse pleno crédito e poder a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis naquele que, assim, entregasse todo o crédito à sua divina presença. Raramente se tem conseguido compreender o suprimento e a busca deste suprimento, a oferta e a procura. Positivamente, há abundante suprimento, mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e uso do indivíduo. O estudante, já que tem livre-arbítrio, deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação. Então, verá que o suprimento não poderá deixar de manifestar-se, não importa o que seja, desde que sempre o indivíduo mantenha uma consciência resoluta e sem fraquezas. A seguinte e simples afirmação, usada com sinceridade e determinação, trará ao discípulo tudo o que ele possa desejar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível em meu uso agora e para sempre. O elemento limitador que tantos estudantes sentem consiste no fato de que eles começam declarando a verdade, quando usam, por exemplo, a afirmação acima. Porém, antes que tenham passado muitas horas, ao analisarem-se conscientemente, encontrarão em seus sentimentos traços de dúvidas ou temor. Estes dois sentimentos naturalmente neutralizam, em grande parte, a força construtora que realizaria o desejo ou o pedido. Uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada de seu mundo e, em pouco tempo, sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, estudantes e indivíduos entrariam em seu pleno domínio, de acordo com a intenção de Deus. É propósito de nosso Grande Pai, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum de seus filhos, mas eles permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como a instável areia do deserto. Desta maneira, eles, consciente ou inconscientemente, se separam da grande inteligência e opulência. Através de todas as idades, existiram certas normas de conduta, necessárias para todo o estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo que esteve usando esta energia sem pensar em governá-la, o fato de dizer, eu vou deixar disto, sem compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que ele provocou para que flua em outra direção. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo o que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir esta condição e que use esta afirmação continuamente e com firmeza, elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá sua mente sustentadora e habilidade que se expressará para abençoar a toda a humanidade. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo. Sintam profundamente as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, repetindo três vezes em silêncio ou audivelmente e observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Alguns necessitarão de várias repetições para sentirem a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isto demonstra, em uma pequena forma, o que se pode alcançar com o uso constante dessa afirmação Eu sou a ressurreição e a vida. Há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo. Depois que conhecer-des o erro que tendes a superar, deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso desta afirmação, assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter esta grande energia e, com o uso desta única afirmação, conseguiu elevar a vibração de seu corpo. Em um ano, uma transformação maravilhosa se operou em toda a sua aparência externa. É incrível que, com todas as afirmações que nos deu Jesus, e são apenas uma parte do que Ele ensinou, tão poucas pessoas recebam o tremendo impacto dessas maravilhosas palavras da sabedoria. Em toda a história do mundo, nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que Ele ensinou. Cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação específica que Ele alcançou. Portanto, não somente vós tendes este poder do Eu Sou, como também sua assistência individual quando usais suas afirmações. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado destas afirmações do Mestre Jesus. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso Eu Sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum. Então, recebereis o que desejais para trabalhar sua ascensão. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando um momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar e que esse é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda a imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para seu Eu Superior, sabendo que ele é toda a perfeição, e que a aparência externa não passa de criação humana, pelo mau uso de seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiências se manifestaria esta mesma perfeição. Não há outra forma possível de trazer esta perfeição à vossa mente, corpo e experiência, a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Digo, estudantes, que eu estou ensinando, como mensageiro da luz, afirmações da verdade que produzirão resultados positivos se as usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações e as esquecem durante toda a semana seguinte. O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação, usai esta frase, Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contactardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade, que tendes a habilidade para alcançar desisto, jamais conseguireis. No momento em que expressais Eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro de vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar suficiente poder desta afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que usou Jesus em suas maiores provas. Deveis saber que, quando decretais algo construtivo, é Deus que estava vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio do mundo se perguntardes, E vós comprovastes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele, até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto que a música ruidosa é inteiramente oposta.